É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira O mês chegou e o nome dela é Paulo Rio Buscavou meu parceiro, um talto, uma claudeó Ligo Juscelino, um moço, um cerveja, um janguari, um estômago Quando eu era casado, era um desespero Meus amigos na farra e eu, um prisioneiro Cansado dessa vida, briguei com a mulher Ela me mandou embora, eu fui beber no cabarelo Agora eu caí na farra, não tem mais desespero Viva minha casa, não é boa Só pede pra de solteiro É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira É que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira A mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa O véio tá largado na bagaceira O véio chegou, o véio chegou, o nome dela é Paulo Rio Quando eu era casado, era um desespero Meus amigos na farra e eu, um prisioneiro Cansado dessa vida, briguei com a mulher Ela me mandou embora, eu fui beber no cabarelo Agora eu caí na farra e não tem mais desespero Viva minha casa, não é boa Mas pede pra de solteiro Que a mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira A mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa Eu tô solteiro na bagaceira A mulher me deixou, mas a cachaça não me deixa não Então desce cachaça, caranguejo pra mim Aí meu meu gê, estourou Agora meu patrão tá com a corda, eu almoço Acabou mesmo, obrigado pela parceria, tamo junto O véio chegou, o véio chegou O véio chegou, o nome dela é Paulo Júnior Grava Juninho Mix Doou de CEDES Doou de CEDES Estouro Padre que moral O véio chegou Olha a previada do véio Tocando os fulegos do meu Brasil Tocando a poxa de pessoa Caminhando Anil Matos Ai malandra Eita louco que eu tô brincando com o bumbum Ai malandra Eita louco que eu tô brincando com o bumbum Tá pedindo Se prepara, vou dançar pra esta versão Não, ah, ah, tudo, ah, ah Cê aguenta Se te olhar, descer, clicar até o chão Desce a bola gostoso Vai pindo, adorando, te pede de jeito Cê começa a embrazzando contigo É taque, 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 taque Desce a bola gostoso Vai pindo, adorando, te pede de jeito Cê começa a embrazzando contigo Já sabe, né mãe? Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Já tá louco que eu tô vendo Tá sombendo, tô vendo Não para não Vai malandra Eita louco que eu tô brincando com o bumbum Vai malandra Eita louco que eu tô brincando com o bumbum Carreta do partido Carreta moça flor Caminhão, telebroso Carreta de ouro Também tem comigo Rota e speixi do mererê do Renato Vai malandra Eita louco que eu tô brincando com o bumbum Vai malandra Eita louco que eu tô brincando com o bumbum Carreta do partido Se prepara, rolaça, preste atenção Carreta do partido Cê aguenta Eu te olhado, eu sei que quero até o chão Desce a bola gostoso Que eu tô brincando com o bumbum Eu te pego de jeito E eu te pego de jeito E eu te pego, eu te pego, eu te pego Essa bola gostoso Eu te pego de jeito Eu te pego de jeito E eu te pego de jeito E eu te pego de jeito A gente já sabe, mas Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Já tá louco, já vendo, tá solto, envolvendo, tô vendo Não para não Vai malandro Ele tá louco que é tu brincando com o mundo Vai malandro Ele tá louco que é tu brincando com o mundo Vai malandro Ele tá louco que é tu brincando com o mundo Vai malandro Ele tá louco que é tu brincando com o mundo Cuide, cuide que o bairro chegou Agora vem aqui a BMIX4 LB NET Doutor Renato Oliveira Esse é meu defício moral Bora bater Amorim Homem é bom, é espetacular Cachaça, cara, cachorro Tá comigo o Lodo e CD Grupo Viano, entretenimentos Chos que avançaram Amigos entretenimentos Diferente não Estranho Toda baquejada é estranho Toda baquejada é estranho Toda baquejada é estranho O baquejada é estranho O baquejada é estranho Toda baquejada Estranho Diferente não Estranho Toda baquejada é estranho Diferente não Estranho Toda baquejada é estranho O baguejada é estranho O meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Alô, tratador, banha e os cavalos, hoje tem baquejada e eu vou pra ganhar Diferente não, estranho, vou na baquejada eu ganho Diferente não, estranho, vou na baquejada eu ganho Eu disse diferente, não, 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 estranho Vou na baquejada eu ganho, diferente não, estranho, vou na baquejada eu ganho Vou deixar o nome, o nome dela é Paulo Jô, e pra cantar comigo, convido ele Vem pra cá, meu mano, tamo cereço, fora meu raqueiro, tamo de novo Meu paridão é estranho, meu médio é estranho, o meu grave é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha, todo final de semana ela deixou pra riar E diferente não, estranho, vou na baquejada eu ganho Diferente não, estranho, vou na baquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu cavalo é estranho, minha vida é estranha Quem quiser pode olhar, a luta da dor, põe aí os cavalos Hoje tem baquejada e eu vou pra ganhar Diferente não, estranho, vou na baquejada eu ganho Diferente não, estranho, vou na baquejada eu ganho Diferente não, nós é estranho, vou na baquejada eu ganho Diferente não, estranho, vou na baquejada eu ganho É diferente não, tá estranho A pegada do véio Chico do véio Chico do véio Chico do véio Bora minha vaqueira Do meu Brasil Tamo junto Chico do véio Olha meu vaqueiro Tamo junto Obrigado por conhecer Esse é o meu garoto Sucesso meu irmão Junto e misturado com o véio Torou Bora para o vaqueiro Do meu seu Miguel Ali é de perto de não É estranho O pai do Rinaldo Limba Bora seu Antônio O meu do bar do pirão Tá comigo Eu ligo Juscelano Eu não tô entendendo nada Parece até que é piccone É nem plena madrugada Desliga o celular e some Mas eu resolvo essa parada Vou acionar meu telefone Se desse poço não sai água Eu vou buscar em outra fonte Mas eu já sei o que fazer Pra resolver esse conflito Ela finge que me ama Que me ama E eu finge que acredito Mas eu já sei o que fazer Pra essa falta de carinho Quando ela sumir do mapa Eu não vou mais chorar Eu vou ligar pro contatinho Contatinho Não vou mais ficar sozinho Contatinho Vem aqui me dar carinho Contatinho Sabe fazer direitinho Contatinho Tem que ser no sabatinho Tem que ser no sabatinho Quando ela cair no mundo Eu procurei um segundo Contatinho Pra poder me consolar Se a primeira viajar Se a primeira viajou A segunda já casou Com certeza a terceira vai rolar Água mola e pedra dura Tanto bate até que cura É loucura Mas eu vou desenrolar Hoje é dia de maldade E se for de outra cidade Não importa Deixa que eu mando buscar Vem chegou Mas eu já sei o que fazer Pra resolver esse conflito Ela finge que me ama Que me ama E eu finge o que acredito Mas eu já sei o que fazer Pra essa falta de carinho Quando ela sumir do mapa Eu não vou mais chorar Eu vou ligar pro contatinho Contatinho Eu não vou ficar sozinho Contatinho Vem aqui me dar carinho Contatinho Sabe fazer direitinho Contatinho Mas tem que ser no sabatinho O que que é isso? Ela tá machada e sumir Se ainda quer me controlar Fica tranquilo Eu acionei o contatinho Pra ficar no seu lugar Se para e santa Fala que tá magoado E eu é que não sou legal Tá precisando é de óleo De peroba na tua cara de pau Cara de pau Mas eu já sei o que fazer Pra resolver esse conflito E o mãe Ela finge que me ama Que me ama E eu finge o que acredito Mas eu já sei o que fazer Já sei Essa falta de carinho Quando ela sumir do mapa Eu não vou mais chorar Eu vou ligar pro contatinho Contatinho Não vou ficar sozinho Contatinho Vem aqui me dar carinho Contatinho Sabe fazer direitinho Contatinho Tem que ser no sapatinho O mãe Chegou Toca meu filho Cude, cude, cude Que o mãe Chegou Para o paladão de assunto No meio da semana Márcio Matheus Bola Zou Acho meu garoto Matão Júlio Viana Tamo junto Com a pincelha na preguela Do velho é estouro pai Estrela o Magazine É no meio da semana Tamo junto O mãe Chegou Acho que estou Amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei E pra sair de casa Sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso vai durar Eu não sei Se apaixona coração Ô música boa Para matar amor Em meu locutor Eu falei não corriga Olha galera que é restaurante Por toda minha vida Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Nós morávamos nos sonhos E um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se tudo vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei O mais chegou Que o nome é Paulo Júnior Bora aí Toma um vaqueiro Anda, São Maria Meu DJ Sestouro Amorimagnata Viva e Cedeus Homem do Sapone São Miguel Estouro Cuide, cuide, cuide Que o mais chegou E o nome é Paulo Júnior Para meu Jagarim Meu Pererim Meu Ereré Meira 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 Meu Vale Meu Vale Do Jaguari Linteiro Tá com o véio Cheguei Peraí Será que eu tô ouvindo oi? Ninguém sequer deixou eu falar nada Bateu a porta forte na minha cara Ué Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já falava em tédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade do fim de semana Achando que ia me esquecer Achando que ia me esquecer Cadê 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 eu Nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento Na minha porta o arrependimento bateu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava né? Agora é tarde Vem batalha de cafuné Bateu saudade Vem estudar o contrário pra mim deixa mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Lembrou de quem te amava né? Agora é tarde Vem batalha de cafuné Bateu saudade Vem estudar o contrário pra mim deixa mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Foi mal Foi mal Mas não foi você que falou que era eterno Em uma semana já falava em pédio Achou que terminar comigo era o remédio Curtiu a liberdade de um fim de semana Achando que ia me esquecer Mas só ouvia cadê 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 eu Nessa hora o coração respondeu Na minha porta o arrependimento bateu Lembrou de quem te amava né? Agora é tarde Vem batalha de cafuné Bateu saudade Vem estudar o contrário pra mim deixa mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Lembrou de quem te amava né? Agora é tarde Vem batalha de cafuné Bateu saudade Vem estudar o contrário pra mim deixa mal E o contrário de oi é tchau Foi mal Lembrou de quem te amava né? Agora é tarde Vem batalha de cafuné Bateu saudade Fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de hoje é tchau, foi mal Não lembrou de quem te amava, né? Agora é tarde Vem atrás de cafuné, bateu saudade Fez tudo ao contrário pra me deixar mal E o contrário de hoje é tchau, foi mal, foi mal O rei chegou e o nome dela é Paulo Júnior Vem pro governo entretenimento, chosto, avança, minha gachaça, caranguejo Chagari de grife, é liminete, paulo, celularinhos, o rei do iPhone, paulo, césar, o BRM Pra mais de turismo, é a oficina de São Miguel É estouro, todo mundo correu, é a doutora Leite Ué, piscina pegando, velho, é estouro Quem vai beber, quem quer beber, levante a mão e diz aí Quem vai beber, tá aí aqui Quem vai beber, quem quer beber, levante um litro e diz aí Quem vai beber, tá aí aqui O rei chegou, o rei chegou, o nome dela é Paulo Júnior Grupo Viano entretenimento, chosto, avança, Brasil, BRM e o seguinte Cheguei! Chegou o fim de semana e eu tô doido pra agotir Tô na zoeira, tô nem aí, tô me dando Toma um uísque, só prestar se for assim Quem vai beber comigo, joga a mão e diz aí Chegou o fim de semana e eu tô doido pra agotir Tô na zoeira, tô nem aí, tô me dando Toma um uísque, só prestar se for assim Quem vai beber comigo, joga a mão e diz aí Quem vai beber, quem quer beber, levante um litro e diz aí Quem vai beber, tá aí aqui Quem vai beber, enche o copo e diz aí Quem vai beber, tá aí aqui Olha o Patrick Moura O Lodi C3 Juninho Mix O Lodi C3 O Mariana Paredão comigo, minha carreta de ouro Chegou o fim de semana e eu tô doido pra agotir Tô na zoeira, tô nem aí Toma um uísque, só prestar se for assim Quem vai beber comigo, joga a mão e diz aí Chegou o fim de semana e eu tô doido pra agotir Tô na zoeira, tô nem aí, tomo cana, tomo uísque, só presta se for assim Quem vai beber comigo, enche o copo e diz aí Quem vai beber, quem quer beber, levante o litro e diz aí Quem vai beber, tá é aqui, quem vai beber, quem quer beber, levante o litro e diz aí Quem vai beber, tá é aqui, quem vai beber, quem quer beber, levante o litro e diz aí Quem vai beber, tá é aqui, quem vai beber, quem quer beber, enche o copo e diz aí Quem vai beber, quem vai beber tá aqui, papai Cheguei, o rei chegou e o nome Dada Paulo, carreta, moça, flor Para, então, poxa, o pessoal do melão Caminhão, uniu, motos, caminhão Maxolim Para, meu caminhão tenebroso, é de São Paulo, é de touro Para, que é o Tom Mix Você é meu mix moral, o rei chegou Eu seria feliz, quando eu venho, quando eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia O rei chegou, o rei chegou e o nome dela é Paulo Júnior Agora em sentimento eu tô aqui Eu vou botar no palco de fronte, aquele abraço Música boa Eu amo receber suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo era tudo que eu queria Você chegou de rede, chamou minha atenção Bateu na porta certa, entrou dentro do coração Acordo todo dia com saudade de você Mando uma mensagem, meu amor, quero te ver E vejo e vejo, eu já cura essa saudade Quem dera esse beijo, cura-se a eternidade Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Pra tocar seu coração Cheguei! Agora que agora ele griei Primeiro que teve, eu tô manjoso Eu fui ser na pega do velho Lourinho Magnatá, minha amiga Tânia Vila, saquei na braça Eu adoro receber suas mensagens de bom dia E agora o seu beijo era tudo que eu queria Você chegou de um jeito, te chamou minha atenção Bateu na porta certa, entrou dentro do coração Acordo todo dia com saudade de você E mando uma mensagem Meu amor, quero te ver Me beijo e com o beijo Eu já cura essa saudade Quem dera esse beijo, cura-se a eternidade Eu seria feliz Oh meu bem, como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Eu seria feliz Adeus em como eu seria Acorda de manhã com o seu beijo E não apenas com a mensagem de bom dia Oh, música boa Pra tocar sem coração Oh galera, amassando meu Piauí Meu irmão, meu filho De Barnaíba Para essa aliança Quando eu tô amando, vai o bar Tamo junto, tamo junto Amigo Paulo Sérgio Oh, meu filho, tô chegando aí Meu Piauí Bom demais, o mais chegando Amigo do Paulo Júnior Pra tocar os paredões do meu Brasil Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Oh moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado com elas Não te dá perdido E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Sai pra lá Cuidado com elas Não te dá perdido E vem aqui me dar Sai pra lá Cuidado com elas Não te dá perdido E vem aqui me dar Vai com suas amigas Sai pra lá Cuidado com elas Não te dá perdido E depois vem aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra, moça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado pelas, não te dá perdida e depois vem aqui me dar Me dá beijo, abraço e carinho, mas tá carente, mãe Bom demais, bom demais Bora Paiva Shows, Meia Eventos, o meu pererim Bora Bebê Produções, DJ Riquelme Olha o Zé Francisco, é estouro, é estouro O mês chegou, a Patrick Moral Como é bom, é espetacular Pra Bahia da Montena, Big Muggins do Becão É mulher demais, querendo maquia Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagao e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga arruar Deixa, deixa, que o véi chegou O véi chegou e o nome dela é Pouro Júnior Pra Lourdes e Cedês, Junior Mix É tocando os paletões do meu Brasil É mulher demais, querendo maquia Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagao e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga arruar É mulher demais, querendo maquia Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagao e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga arruar Não tem pra ninguém É muita pressão, a balada aqui é top E o maquia é sensação Não tem pra ninguém É muita pressão, tem mulher Tem boi na face, tem som do rei do barjão É mulher demais, querendo maquia Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagao e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga arruar É mulher demais, querendo maquia Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagao e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga arruar É mulher demais, querendo maquia Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagao e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga arruar É mulher demais, querendo maquia Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagao e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga arruar É mulher demais, querendo maquia Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gonzagao e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga, deixa a tanga arruar É mulher demais, querendo maqueiro É que é só sossego, tá bom que tá, que tá Tô tindo com o zagão e o paredão do vermelho Com o índio as agadinhas, já tá agarrou Deixa o meu flipado e beijado Luba chegou, viu o nome dela, Paulo Júnior Domingo próximo do Lava Jato, Berelé Bora um no pancadão, Domingo Raldiano Aungar e o Clube, dois irmãos, subiu o NM Estorou, Rony Valde As queridas, dois irmãos, pro Ronaldo Bora um gênero, os padeiros, estourou, estourou Bora Leandro Rocha, estourou, vem, chegou Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no seu corpo todo Vem, chegou Meu nome dele é Paulo Júnior Bora, minha galera, Marcelo, é São José Cochão Vem, amigo Pela, amigo Alex, amigo João Tamo junto, tamo junto Não gosto das suas mãos abrevidas Esse seu olhar maldoso Suas vozes provocantes Esse jogo com foco louco Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar tem que ser que você quero Sua cama passageira A sua temperatura Faz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Temos uma noite mais uma mentira Eu sou diferente Que gosta da gente Vou acreditar Relaxa Não preciso estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que eu estou com você Coração nem precisa saber Que eu estou com você Cuide, cuide A nação do excedente Atriz Alexandre Curtindo o velho Aleguia de Ux Ricardo de Assum Coração nem precisa saber Temos uma noite mais uma mentira Eu sou diferente Que gosta da gente Vou acreditar Relaxa Não preciso estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado, perfume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Eu estou com você Coração velho Nem precisa saber Eu estou com você Oh, paixão Oh, paixão Para minha carreta romântica De caro de nação Eu ligo gravações Eu ligo gravações Jonas Araújo Eu roguei o Nunes Vai que no abraço meu querido Tamo junto Mas chegou Oh, para eu não dar burra Se não chegar Agora ele toca Eu vai com força Estouro, estouro Para o Leandro Rocha DJ Camus Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Ela chega bem pertinho Me chamando de benzinho Ela vem me abraçar É desse jeito Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Puxa seu telefoneiro Puxa seu foneiro que o véi chegou Ela não larga eu E eu não largo ela E eu não largo ela E quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada Sei que eu não rolo nada E hoje vai rolar uma briga E sempre tem, né? Quando eu chegar em casa Depois da briga Ela chega bem pertinho Me chamando de benzinho Ela vem me abraçar Aí tá tudo certo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E nem eu largo ela E nem eu largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou coisar, coisar mais ela Eita, meu filho O véi chegou Bora aí, o Nipanacuru tá comigo O véi chegou Bora da rua, meu compositor O véi goiás E aí, ministro, tu vai também tá comigo Bora, meu patrão, Deus doir Alô, Guzmão Bora, meu costa, abalda e limão Eu cheguei O véi chegou Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Olha o Nipanacuru, o véi chegou Alô, dono do bar Mais uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Ai, menino Vamos tomar todas hoje O véi chegou E o nome dele é Paulo Júnior Logo e CDS Juninho Mix Estourou Véi chegou Bora, Lobão, Bora, Lobão Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Me mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Oi, seu garçom Pode trazer que hoje eu vou tomar tudo Bora, Gabel Viana Meu patrão, Júlio Viana Bora, Cláudio Esclava Marça Mara, Marça Da Epítica Queiroz Morto do Estão Jovem Durante o programa de entretenimentos O de São Cedês Bora, Patrick Moral Estoura, salve, São Paulo Convém, meu filho Fabinho dos Vazem Mirela Joga Também tá comigo Estourou Outra vez A sua boca fala E o coração me sente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim Na primeira fase Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo um ignorante Pra me esquecer vai precisar Pra me esquecer vai precisar de E trazem pra mim Alô, minha mãe nascida Alô, minha mãe nascida Alô, você é teu companheiro Alô, ele é meu compaio Alô, ele é meu nome 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 Alô, Cércio e Alani Alô, Ibrador Alô, Alô, irmão Galego Alô, alguém chamou Outra vez, a sua boca fala e o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta como foi sem mim na primeira parra Quem deixou de beber e dirigiu por você até sua casa Só me conta quem vai viver contigo O último pedaço e o outro lado do fome de ouvido Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo um ignorante Pra me esquecer vai precisar Esse coração aí, tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí, tá sendo um ignorante Pra me esquecer vai precisar de um transporte É uma demais, mas cheguei Olha o Fátima Lopes É bem que atenda Chaco, a cor não tá comigo Chaco aí, placamento Olha o João Paulo Olha a minha turma, pôs, ela brincou Ohô, Patrick Maral História sai pra mais velhinho O beijo chegou e o nome dele é Paulo Júnior Se aprovado em sentimento eu tô aqui Ai meu que loucura, Portugal Se eu despir minha alma Será que ela também disse Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Deplita Tenho vontade de vir mais fundo Mas não tenho certeza Ainda posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Se eu despir minha alma Será que ela também disse Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Deplita Tenho vontade de vir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama É nóis